O apresentador do Brasil Urgente e os principais representantes do PSDB se reuniram no novo Hotel Jaraguá no Centro Histórico de São Paulo para fazer o lançamento oficial da candidatura de José Luiz da Atena à Prefeitura de São Paulo. Um partido que mais se aproxima da social-democracia, democracia cristã e liberdade de mercado. Um partido que é antagonista desta política terrível, lamentável, de polarização de direita contra esquerda que divide o país no meio e que quase nos levou ao golpe do 8 de janeiro. Isso é lamentável. Nós não podemos de novo flertar com qualquer regime de exceção. E essa polarização nos faz bem próximos de flertar com o regime de exceção. Durante o discurso, da Atena foi enfático quanto à situação do transporte público na capital paulista e garantiu que no governo dele não vai haver espaço para que organizações criminosas se infiltrem na administração de serviços públicos. Eu tenho um sonho de ver o povo de São Paulo entrar no transporte coletivo e não pagar a passagem de ônibus para o PCC ou para o crime organizado. Há que se ter coragem para isso. E outra coisa, não vou fazer campanha com colete à prova de bala, vou fazer com o peito aberto. Mas atira aqui. Atira aqui. Porque se me deixar em cadeira de rodas, eu termino a campanha em cadeira de rodas e ganho a campanha. Com um discurso forte, da Atena revelou que dessa vez decidiu atender ao chamado da população e que vai seguir em frente com a campanha justamente pelo bem do povo paulistano. Eu estou atrás de um sonho que, por motivos variados, eu não alcancei. Mas eu repito, com todo o respeito ao presidente Lula, com todo o respeito ao presidente Bolsonaro, São Paulo vai ser governado pelo PSDB, São Paulo vai ser governado por mim. O presidente nacional do partido, Marconi Perillo, falou sobre a força que da Atena tem para comandar a maior cidade do Brasil. O da Atena chega num momento importante, no momento em que a gente começa a reconstruir o partido. Todo mundo da Atena comemorou a sua filiação. Todo mundo comemora hoje a sua candidatura. O da Atena traz de volta a esperança ao PSDB e trará de volta a esperança ao estado de São Paulo, à cidade de São Paulo. O deputado federal pelo estado de Minas Gerais, Aécio Neves, disse que a candidatura de da Atena é a chance de transformar a cidade de São Paulo. Nós vamos ver o PSDB com um candidato de peito aberto, corajoso, para dizer, chega, chega de tanta ineficiência e você vai fazer a população de São Paulo voltar a acreditar num projeto para essa cidade. Atena, você é mais que prefeito de São Paulo, é o grande líder que o PSDB aguardava. Da Atena deve concorrer com outros dez candidatos. Ricardo Nunes, do MDB, atual prefeito de São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL. Tabata Amaral, do PSB. Kim Kataguiri, do União Brasil. Maria Helena, do Novo. Altino Prazeres, do PSTU. Fernando Fantauzi, do Democracia Cristã. João Pimenta, do PCO. Pablo Marçal, do PRTB. E Ricardo Senesi, do União Popular. Na saída do hotel, da Atena recebeu o carinho de fãs e apoiadores. Vamos achar um tomão para você, da Atena. Atena, é o nome, o prefeito. Vai lá, da Atena.